Tô parecendo aquele pinguim do Happy Feet Bye Mothers, como vocês estão? Sobreviveram ao episódio passado Porque Head foi o episódio mais foda que teve até agora Pelo menos o final dele foi o mais foda Foi o que nos deixou mais piradão e mais... Ah, cara, sério, eu ficava em choque quando aquilo acabou Eu não sei, eu fiquei em choque Porque a Queen morreu, o Hank morreu, o Luke morreu Cara, não, Ryan A Petty Lupin cantou Cara, a Petty Lupin cantou Quando ela tava no hospital, ela ainda não falou da música Eu assim, façam ela cantar, façam ela cantar, façam ela cantar E ela cantou A Petty Bates cantou Cara, aquela parte foi a parte mais hilária do episódio Ela cantando, tentando cantar alto pra não ouvir os negócios que a Queen tava querendo mostrar pra ela Véio, muito louco Eu só quero ver agora Porque a gente descobriu que a Joan Ela matou o marido E ela vai matar o filho Porque ele sabe demais Mas não sei se vocês notaram Mas quando ela disse assim Ah, volta a dormir E o Guri voltou a dormir Véio, a Joan é uma bruxa Provavelmente Porque não é possível Ela é alguma coisa No começo do episódio mostra como foi a fã do Hank Como ele se tornou um casador de bruxas E nós descobrimos finalmente quem chegou a Cordelli Não foi pai, né Foi toda a corporação Tu não sabe quem foi ainda Mas foi pai dele que mandou Eu não gostei disso Eu achava que devia ser uma coisa bem mais bafônica Tipo, bafônica pra caralhos Sei lá, velho Uma coisa bafônica tipo a Nen Sabe, uma coisa tipo assim Foi a Nen que jogou Eu não queria que fosse ela Mas um exemplo de como bafônica eu queria que fosse Quem tivesse jogado ácido na colélia Mas não foi Foi o pai do Hank que mandou Então eu fico tipo Beleza Aí eu estou de álcool Meu álcool está escuro Eu vou tirar o álcool Agora eu não me enxero Não vou contar com álcool Porque eu estou sem maquiagem Só de batom Ele fica escuro na louça Vivou Transitions A Mir Cara Que louca Eu muito pirada, velho Tipo A parte que ela matou eles Quando ela dá negócio pra eles comerem Eu já pensei Ela vai envenenar eles Dito e feito Ela deixou eles paralisados E ela arrancou o olho da Pembroke E arrancou o olho do Quentin Cara Aquela parte foi muito foda Foi muito foda E depois ela batendo com os pés dele Deles e cortando E etc Meu Deus Que louca Velho O Ryan caprichou na Mir Também na boa E depois a Cordelia com o olho azul E outro castanho E convenhamos né A Cordelia ficou gatona com o olho azul né Sarah Paulson com o olho azul É outra história Ai velho Esse episódio foi demais Quando a Fiona encontrou o Kyle E eu Meu Deus Ela estava com o cachorro né Ele matou o cachorro Desgraça de um hippie não Porque ele tem uma força descomunal Porque eu não sei da força dele né Já que ele é um monstro Então ele vai cuidar delas agora E ele jogando carta com ela Velho Tô louco Eu só acho que tá ficando foda demais E vai acabar O Ryan filho da puta Por ser uma minissérie Eu realmente acho que American Horror Story Devia ter 24 episódios Porque 12 episódios não é o bastante Porque senão ele joga muita informação no episódio só E o pessoal fica perdido sabe E para nossa infelicidade Só volta dia 8 American Horror Story Ai que divertido Como eu amo eles Por fazerem hiatos em dezembro O site fechou Para reformas Voltar reformado Que não está muito longe ano que vem né E eu também O vlog vai entrar em hiatos American Horror Story entrou em hiatos Então acabou minha razão De fazer vlog Não mentira Mas não tá tendo muita notícia E não tem episódio pra comentar Então eu vou ficar aqui na frente de vocês dançando Só Porque não tem o que falar Mas o vlog vai voltar ano que vem Em janeiro Antes do dia 8 Eu vou tentar colocar um fundo decente Porque acho que vocês estão cansados Desse fundo branco Eu estou cansada dele As 10 pessoas que me assistem Devem estar cansadas desse fundo branco Então esse é o último vlog do ano Então feliz natal pra todos vocês Feliz ano novo Acho que é um bom feriado Quem for pra praia aproveita a praia Coloca o produto solar e não se queima Quem não for pra praia fica em casa Na frente do ventilador Que nem eu Tomara que vocês ganhem muitos presentes no Natal Tomara que eu ganhe muitos presentes no Natal Porque eu não sou muito soltuda nisso Entre no site Que é www.hsbrasil.com Mas ele está fechado Então não entrem Porque ele está fechado Curta a nossa página no Facebook Que é Barra Hsbrasil.com No siga no Twitter Que é Arroba Hsbrasil E me siga no Twitter Que é Arroba E aí E aí E aí E aí